Vamos filmar o compadre, como é que é? Trabalhando Motorizado Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele Aquele pião de roça Como é que ele fica? Como é que é? Pião de roça Assim? Fica meio turvado Agora você vai fazer o que? Você vai transportar o... Tem que acelerar aqui Ah, tem que bater o pedal Como é que é o nome dele? Eu esqueci Mas você já mudou o nome, não era esse o nome não Ela está nascer sem palavras É, rapaz Não, é velocípede Tem que ver no vídeo lá A roda dele como é que é lá na frente Ela fica meio abanha agora Ah, ela vai balançando E você sabe para que? Cada lama Será que é? Mas compadre, você é foda Você pensou em tudo também Isso é arte da tecnologia Amortecedor dele é original Ah é? Amortecedor original? Eu não acredito Rapaz Está parecendo aquele carrinho do Fred Freeston Agora não, se você eu pensei Passa sendo o apé dele e faz igual o burro, velho Não, eu pensei na verdade Que aquela roda bamba ali é para ele ir balangando, balangando, balangando E chacoalhar o soro Olha lá, olha Ih, compadre, está derramando o soro Mas isso aqui é a direção hidráulica e aquilo Ah, é a direção hidráulica? Aquilo daqui faz hidráulico Ah, é? Ah, aquele ginga dele ali Então é hidráulico Olha, ele vai para lá e vem para lá Está macio para o verbo, olha Rapaz Compadre E o bom é que vai O soro vai no frizz, né? Vai geladinho Chega lá Ele tem um pé de café Ah, rapaz, mas está bonito, né? Puduzino Café puduzino 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 Está puduzino, né? Está muito bonito, hein? Depois eu vou fazer um vídeo só do cafézalzinho lá Vai dar uns 600 sacas 600? 600 sacas Menos 599 Ah, compadre Você não é mole, não É, compadre Rapaz, você sabe que Putz, é que lá merda, hein? Cara, eu sim Queria ser um cara igual a você, assim Para ter essas ideias, assim Entendeu, compadre? Ah, rapaz, você é muito mais sabido, cara Para você fazer o vídeo, hein, rapaz? Você pegar a cerca do curral De 600 anos De 600, 10 anos Desmanchou o curral para fazer o Velocipe rápido Não, como é? Como é? Cracrociclo Cracrociclo É, acho que é cracrociclo Ih, rapaz, olha o coca aí, ó Nós estacionamos ele aqui, ó Ah, como é que você estaciona ele? Ah, faz a manobra, né? É Ah, rapaz, pintou Esse pintinho aqui eu passei em cima dele Ah, isso era um pinto Isso, isso Está na capa Está na capa Você passou em cima dele, agora ele está na capa Está na capa Isso é um pinto? É, pinto amarelo Pinto amarelo? Ah, não acredito não, compadre Olha aí Vou pegar uma gofa Não, aqui, ó Aqui tem uma Uma goifa Achei aqui, não achei Aqui, ó Ih, compadre Era um pinto? Olha o bruxo dele lá Isso é o buxo? O bruxo dele Não, é o coco É o bruxo? Não é o coquinho dele, não? Rapaz A Tiene aqui, ó Essa é a Tiene? Eu já vi ela, ó Ih, a Tiene viu o pinto Rapaz, mas Ah, não A cabeça dele está aqui, ó Mas, compadre Você quebrou o gai dele, hein? Mas não foi você que passou em cima, não? Foi? Não, eu passei Mas já estava morto Ah, já estava morto Você passou Mas ele já estava morto, né, compadre? Vou lá tratar o marrão Ah, vamos tratar o marrão É, tem que tratar do marrão Pera aí Vamos tratar o marrão, pera aí Maurício, deixa eu prender aqueles bezerros primeiro Filma ele da dica Eu vou, sabe que Senão ele vai dar cego aí Já ficou correndo Prende os bezerros E aí, coca? E aí, Marinho Beleza? Filma aí Tranquilo como um grilo E aí? Já vamos tomar isso Beleza pura Tranquilo, sumiu Sem mistura Eu dei uma sumida, né? Mas agora eu apareci Isso que é importante Quem é vivo Sempre aparece Como diz o outro Lomim Ah, ele vai passar por lá Deixa eu esconder aqui Pra eles não me ver É o Tobias Seu galo, seu galo Ele pegou de mau jeito, né? É, ele não pegou na veia, não Sabe? Escapuletou Escapuliu Ah, elas estão Elas estão catando O restinho do soro Que caiu aqui na Na tampa do fogão Rapaz, mas Que engenhoca, hein, menino? Você viu? Que tecnologia Que o homem foi fazer Inventar Isso é coisa Dos tempos modernos Tchau 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 Tchau